Eu vou fazer, pessoal, hoje eu vou fazer essa letra C, é pra minha filha, que ela estuda a música, e é pra colocar no teclado dela. Eu queria ter comprado algum órgão, mas não consegui. Então, vou colocar em cima do teclado dela, com as iniciais do nome dela. Ela é chamada Cristina, só que ela quis que eu colocasse Cris. Então, vou colocar esse. Eu espero que vocês gostem, e eu vou usar esse cone, não vai ser todo, vai ser um pouco do barbante número 6 da Euro Roma, o vermelho, e o clube da Euro Roma também, número 6. A agulha é essa aqui, que é o número 3,5, e vou usar tesourinho, né, uma tesoura pra arremate. Vou usar também. Pessoal, e essa é a minha primeira letra que eu vou fazer, porque eu tenho um canal aqui, só que eu falo sobre a minha filha especial, porque eu tenho uma filha em especial, né, ela passou a dor de nascer. Então, ela alimenta por sonda, ela já tem 18 anos, ela não anda e não fala. Então, eu falo muito no canal sobre ela. Pra quem achar interessante, eu vou deixar a história dela aí. Tem vários vídeos nossos, eu tenho ela especial, mas ela pra mim é uma adolescente normal. Então, assim, tudo que eu posso fazer por ela, eu faço. Então, vamos lá no vídeo. Espero que vocês gostem. E deixe já o comentário e o like, ok? E se ainda não é inscrito, bora se inscrever. Ah, deixa também sugestão de vídeo, ou alguma coisa que vocês querem que eu faça aqui, algum tapete, alguma coisa assim. Fiz 19 correntinhas e na primeira correntinha eu fiz 3 correntinhas, subi 3 correntinhas pra formar um ponto alto. E depois eu voltei preenchendo todas as correntinhas e fiz 17 pontos altos ao todo. Agora eu fiz 4 pontos altos, fiz aqui 4 pontos altos e no quinto eu vou já colocar o vermelho. Aqui agora, eu vou fazer 6 pontos altos com o vermelho. Já coloquei aqui o vermelho. E aqui agora eu vou fazer 6 pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sempre puxando a linha de trás. Aqui eu troco, faço... Aqui no sexto ponto, no ponto, eu vou e troco pela linha branca. Vou fazer até o fim com o barbante branco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Chegando aqui no fim, eu vou passar a linha vermelha por cima do branco, né? Que eu vou usar ela novamente. Vou fazer mais uma corrente, mais três correntinhas, que vale um ponto alto. Aqui agora eu vou fazer um ponto alto e vou finalizar com o vermelho. Fiz aqui 11 pontos altos e agora eu vou finalizar com o vermelho. Vou fazer um... Estou fazendo aqui quatro pontos altos e vou finalizar com o branco. Finalizando com o branco, os outros dois pontos altos últimos eu faço com o branco. Passa aqui pra cima. Passa aqui pra cima. Um, dois, três. Passa novamente aqui. Aqui eu vou finalizar com o vermelho, e daqui agora, eu vou fazer mais quatro pontos vermelhos. Um, dois, três, quatro. Aqui eu passo para o branco, e o restante aqui, eu vou fazer todos em pontos brancos, isso na quarta carreira. Eu vou fazer até o fim, eu vou fazer aqui até o fim, fiz aqui até o fim, passei o vermelho para cima, fiz uma correntinha, até o fim, fiz uma correntinha, o que serve um ponto alto, vou fazer mais dez pontos altos aqui. Essa carreira aqui, pessoal, vai ser igual a de cima, então vai ser idêntica. Eu vou fazer a minha aqui, quando eu tiver ela no fim, eu volto, ok? Cheguei aqui, pessoal, agora eu vou trocar, vou colocar o vermelho, e aqui eu vou fazer mais quatro pontos vermelhos. E no quarto, eu vou finalizar com o branco. Pessoal, eu tenho uma mania muito, assim, muito obsessora, eu não tenho. Eu não dou conta de ficar com unha grande, eu sempre tenho unha pequena, eu fico roendo. É, eu sempre quis parar, sabe? Aqui agora eu fiz os quatro pontos altos, o vermelho, vou finalizar com o branco, vou fazer mais dois pontos altos aqui. E eu passo o vermelho para cima. Vou fazer mais outro ponto alto, de correntinha. Vou fazer o mesmo, vai ser o mesmo padrão. Aqui eu vou finalizar de novo com o vermelho. Vou fazer mais quatro correntinhas com o vermelho. Aqui eu vou fazer até o fim com o barbante branco. Aqui eu vou fazer até o fim com o branco. Já volto. Aqui agora eu faço mais seis pontos altos vermelhos. O restante, pessoal, eu vou fazer com o linha branca. O restante dos pontos. Aqui agora eu vou passar a linha vermelha para cima, novamente, né? Vou subir três correntinhas. Aqui agora, pessoal, eu vou fazer até o fim. A última carreira aqui, eu vou fazer ela toda em ponto branco. Vou fazer ela, vou fazer a minha aqui e eu já volto. Mamãe já vai aí, viu, bem? Aqui é assim, pessoal, eu tenho que estar sempre com a minha filha. Eu tenho que ficar com ela o tempo todo, né? Então, eu tô fazendo uns crochês de olho nela. Pronto, pessoal. Eu fiz a última carreira aqui, eu fiz ela toda em pontos brancos. Já cortei a minha linha, que agora eu vou esconder meus fios aqui. Vou colocar isso bem organizadinho aqui. E essa foi a nossa letra C. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o comentário, o like. Bora compartilhar também com a galera. Se vocês perdoam qualquer coisa, esse é o meu primeiro vídeo. E eu espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.